semana esse a esse segundo a é longa semana a pano esse segundo a é a pano e aí eu vi vai virar viana é a palavra é a pronúncia mais adequada então no anterior a gente falou sobre prana e o dana lembrando que o prana é o único que o n tem pontinho embaixo o resto é normal agora a gente vai falar desses três outros setores nervosos do sistema ontem estava até estudando um pouco de sistema nervoso da ponto de vista da fisiologia ocidental e etc e a gente pode entender o seguinte prana vai é o centro do sistema de regulação de todo o sistema da coluna e dos nervos que saem a partir dali na visão ocidental a gente vai ter um treco chamado plexos nervosos plexo nervoso entérico plexo nervoso cardíaco plexo nervoso isso e aquilo ok hoje em dia tem essa história de o segundo cérebro na perspectiva do evento a gente tem vários cérebros todos os plexos nervosos eles de alguma forma são campos de ativação dessas cinco desses cinco dedos do processo do vata e o prana vai o vai ser o regente maior deles tá então prana e o dana como a gente viu anteriormente eles funcionam como uma bicicleta um inspira outro expira etc ok agora do ponto de vista da ordem que vai aparecer lá quando a gente tiver no capítulo 4 do pulso a gente vai estudar nessa ordem samana apana e viana porque isso vai ser uma ordem importante pra gente pra não dana samana apana viana então quem é o samana samana é todo o lugar do seu corpo inclusive o teu estômago aonde o processo de bateção do iogurte está acontecendo o que significa o processo de bateção do iogurte significa que tem horas que o plasma faz assim para direita para esquerda para direita para esquerda para direita para esquerda ok seja você andando de patins seja o teu estômago fazendo isso esse movimento essa direção de movimento ajuda o processo de enzimas gástricas correrem para um lado e para o outro no teu corpo ok que nem a máquina de lavar vocês já viram que a máquina de lavar ela bate no sentido de direita e esquerda direita e esquerda porque ela faz isso porque o samana vai é muito bom para quebrar moléculas de gordura se você pegar a mesma máquina de lavar e girar só para um lado que acontece as moléculas elas ficam que nem aquela brincadeira de você andar dentro da piscina e ficar todo mundo andando para um lado andando para um lado aquilo roda gera um redemoinho e quem tem que digamos assim splash uma contra a outra não faz porque está todo mundo fazendo um redemoinho vocês já brincaram desse redemoinho uma hora vocês param e tentam ir para o outro lado só que do ponto de vista do ayurveda quando você faz o hidroginástica que você fica fazendo um monte de movimento que é de alguma forma para o lado e para o outro que que isso acontece é assim que a sua célula dentro dela foi assim que o seu sistema digestivo consegue arremessar uma bolinha de tênis para uma raquete do lado da quadra para o outro lado da quadra para um lado da quadra para o outro lado da quadra ok e nesse processo de splash o processo digestivo acontece porque ele tromba tem uma coisa entre uma coisa e outra ok ficou claro esse movimento de trombada do samana então por exemplo se você está fazendo marcha atlética na sua caminhada matinal isso vai estimular mais o teu samana do que se você estiver correndo porque esse movimento da altura dos cotovelos etc e tal ajuda o teu quando você está dançando bug e hug sempre que teu cotovelo ele fica passando perto do seu barço do teu fígado o teu cotovelo também é um ponto de energia muito poderoso então ele estimula quando você está fazendo boxe e etc todos esses movimentos que existe uma torção superior maior eles estimulam o fígado e o barço isso vai estimular todo o seu sistema digestivo a entender que é pra digerir por isso que a gente fala termina a refeição vai varrer a casa porque você varrendo a casa você está mexendo seus cotovelos ali ao redor dessa linha fica do barço pâncreas etc ok então na perspectiva do ayurveda sempre que o teu corpo precisa digerir seja do ponto de vista celular seja do ponto de vista do seu sistema digestivo ele vai fazer esse movimento para a esquerda e para a direita atenção isso não é exatamente para dentro e para fora ok vamos deixar essa noção de bateção do iogurte como um processo que nem o danvanta ele saiu do bater o iogurte né da oceano causal você precisa fazer esse movimento esquerda direita esquerda direita de alguma forma isso acontece quando você está caminhando também em um grau menor ok então se você terminou de comer tá suficientemente com digamos assim coberto em cima de você você sai para caminhar um pouquinho sem se descansar e tal e você sente que aquilo ajuda a sua digestão beleza do ponto de vista mais contemporâneo lavar louça e varrer casa tende a funcionar bem para esse processo de digestão botar roupa na máquina tirar a roupa da máquina talvez já seja um pouco mais pesado tem que ver se tem cobertura no meio dessa conta vamos para o apana o apana envolve todo o movimento de excreção de material de dentro da célula para fora ou qualquer movimento que seja descendente pela cloaca ou pelo ânus ou pela uretra ou pela vagina a palavra descendente é fundamental para a gente evitar dizer que o apana é responsável pela excreção e ponto o dano é excreto através do espirro o dano é excreto através do arroto ok então a ainda que muita é o dano excreto através do vômito mas do ponto de vista mais seguro o corpo ele consegue com mais facilidade e segurança excretar por baixo mas cuidado para dizer que o filho é uma excreta ainda que o apana seja o responsável pelo parto e pela ejaculação também então qual é a direção fundamental do apana para baixo qual é a direção fundamental do samana para a esquerda e para a direita qual é a direção fundamental do dano para cima qual é a direção fundamental do prana para dentro a gente sempre precisa saber com muita clareza cada um desses então o apana ele também dá a sensação de ficar parado ficar quieto e também ficar deitado o apana fica mais forte quando você está deitado via de regra ou de cócoras são duas posturas que estimulam muito o funcionamento do apanavaio como hoje em dia a gente faz cocô sentado no trono francês nosso apanavaio como civilização fica pior mas fazer cocô de cócoras ajuda muito mais o sistema da pressão que precisa ser formado no intestino tem um vídeo do bancocô o bancocô original que é do municórniozinho e ele fazendo cocô com sorvete e tal é um vídeo muito bom mas ele mostra toda essa musculatura que precisa ser comprimida que acontece quando a gente está de cócoras mas também ficar deitado ajuda a gente a desintoxicar no sentido de que o apana consegue ajudar se a gente está com febre ou qualquer coisa que seja tirar um monte de células branco morta e etc jogar aquilo para o baço jogar aquilo para o sistema depurar aquilo e a gente fazer cocô xixi suar e etc ok? então cuidado com essa ideia de que o apana é só para baixo quando você está em pé ou de cócoras é verdade mas quando você está deitado o apana ajuda a fazer com que todo o teu plasma de alguma forma seja filtrado no rim ou no intestino grosso ele joga energia para esses dois polos para ele tirar material de circulação inadequado do sistema então tem diferença barriga para baixo ou barriga para cima em termos de dormir em termos de dormir se você dormir de barriga para baixo todos os duchas ficam agravados é o top em termos de apana a ideia é basicamente o seguinte quando você dorme do ponto de vista médio dormir com a barriga para cima tende a ser a postura em que o intestino ele abre mais a bacia se você está dormindo por um lado ou por outro a bacia de alguma forma colapsa o intestino ok? mas se você está para acordar e você está aí para fazer cocô você ficar um pouquinho deitado sobre o teu lado esquerdo ajuda você a pressionar o sigmoide etc e tal isso pode ajudar um pouco você a ter vontade de fazer cocô ok? eu sei que vocês vão escutar que no yoga sempre tem que levantar pelo lado direito etc e tal mas do ponto de vista do ayurveda quando você vai acordar você levantar pelo lado esquerdo ajuda o teu intestino a tua bacia pressionar o sigmoide e eventualmente você tem mais vontade de fazer cocô se você já está digamos assim com o cocô saindo pela curva aí não precisa aí toma cuidado com algumas tragédias vamos para o o dormiga para baixo ela tende a perturbar todo o teu sistema fisiológico o vianavaio dormir para baixo vai te deixar para sempre doente tenha certeza o vianavaio vianavaio é aquele que é responsável o movimento aí sim do centro para a periferia e de fora da célula para dentro da célula vianavaio é o grande responsável por trabalhar a nutrição celular então se teu pé está frio se tua mão está fria tua célula não está sendo nutrida ok por isso que os vatas eles entram em estados catabólicos com mais facilidade porque é um sinal de que tua célula está digamos assim recebendo plasma a tua mão e teu pé está numa temperatura todas as suas articulações na verdade não tem nenhuma parte do teu corpo fria de bobeira ok então vianavaio ele é responsável por controlar o seu corpo quando se você cair você se estabaca se você estiver andando na rua e se você cair você não se estabaca quem está governando aquele movimento é para a navai se você se estabacar é porque o vianavaio você estava andando de patins estava andando de bicicleta estava andando de skate ou mesmo correndo rápido ok vianavaio ele é uma parte de coordenação motora de velocidade intensa ok então ele só é ativado quando tem o sistema cardiovascular se você consegue caminhar e cantar ao mesmo tempo você não está com o teu vianavaio ativado porque você tem uma quantidade de gás disponível no teu sistema muito grande agora se você não consegue cantar ao mesmo tempo que caminha aí o teu vianavaio já está falando eu estou precisando de um oxigênio aqui dá licença cala a boca caminha que digamos ou corre que seja porque a gente já está digamos assim precisando dessa matéria-prima aqui ok então vianavaio ele é responsável por a gente ter a capacidade de fazer ou ter a vontade de fazer atividade física ou se mexer e não ficar parado então a pana ajuda a gente a ficar parado vianavaio ajuda a gente a ter a vontade de se mexer quando a gente faz bástrica por exemplo a gente estimula o vianavaio quando a gente faz polichinelo a gente estimula o vianavaio e por isso que essas coisas deveriam ser feitas antes da atividade física quando você faz atividade física se você chegar lá na beira da piscina ou na beira da quadra de basquete com a cabeça baixa e de saco cheio da vida o vianavaio com certeza não está ativo quando o vianavaio está ativo o teu tórax suspende e você fica mais digamos assim pombo você fica mais olha como meu coração está cheio de sangue aqui etc então nesse contexto quando a gente faz a bástrica ou polichinelo a gente ajuda a preparar o nosso corpo para esse salto metabólico ok então a ideia do sistema nervoso do ayurveda é a todo tempo prana está observando os outros quatro e procurando injetar energia em algum dos quatro ou ficar com ela sempre que o samana ou dana ou apana ou viana etc acordam é porque o prana o apanavaio infunde prana neles eles se tornam poderosos pela presença digamos assim emprestada do prana no momento que o prana vai recinde e ou volta para ele ou vai para algum outro canto aquele sistema operacional ele desliga ok você pode ficar dez horas sentado na digamos no vaso para fazer cocô se o apanavaio não estiver ali você não vai conseguir fazer cocô você pode estar até dormindo se o teu apanavaio estiver funcionando você vai fazer cocô mesmo que seja dormindo ok então o conhecimento desses panchavaios de uma forma um pouquinho mais elaborada ajuda a gente a entender a seguinte regra do ayurveda para fazer um processo terapêutico um tratamento de kits a gente sempre vai estar perguntando naquele processo fisiopatológico qual dos cinco vaios está mais evidente naquele problema se é um problema no frio do pé você não vai cuidar só eventualmente do vata em si você vai cuidar do viana vaio também se a pessoa está com problema digestivo você não vai cuidar só eventualmente do estômago da pessoa você vai cuidar do samanavaio também você sempre vai ter um síndico vaio para alguma doença às vezes vai ter mais de um mas você jamais vai conseguir ter um efeito ayurvédico poderoso sem você incorporar na sua análise terapêutica o aspecto dos cinco vaios durante o processo porque ele é a parte nervosa que vai ser atingida por qualquer erva que você fizer por qualquer pranayama que você fizer por qualquer mudança de rotina de alimentação que você fizer aquela parte do nosso sistema governante à medida em que você imprimiu uma informação no sistema ele vai imediatamente responder você tem que ficar vendo se ele está ficando excessivo se ele está ficando insuficiente etc capítulo 4 a gente vai estudar os panchavais os panchapitas etc do ponto de vista mais terapêutico nesse capítulo 2 a gente está começando a aprender a existência deles então para a galera do youtube isso daqui já é capítulo 2 do Ashwin eu vendo um pouquinho mais para a frontex se vocês quiserem participar da próxima turma do Ashwin no capítulo 1 tem as informações aí na descrição vamos aqui para as perguntas então bástrica é para fazer antes do exemplo